Música Sei que Jesus está comigo Sinto bem pertinho de mim E eu não temo o perigo Pois eu sei que Jesus vela por mim Eu sei que Jesus está aqui Ao seu lado, ao seu lado É só sentir Em comunhão, em oração Vamos buscar sua presença Para nos ajudar A enfermidade tem que sair Satanás não vai resistir E o Espírito Santo A batizar se fará sentir Eu sei que Jesus está aqui Se você crer Como eu irá sentir Os céus abertos As bênçãos a cair Chega de lágrimas Com Jesus Vem a sorrir Eu sei Que Jesus está aqui Que Jesus está aqui Ao meu lado Ao seu lado É só sentir Em comunhão, em oração Vamos buscar Vamos buscar Sua presença Para nos ajudar A enfermidade tem que sair Satanás Satanás não vai resistir O Espírito Santo A batizar se fará sentir родos nos ajudar A fortaleza A fortaleza Em comunhão Jardim A fortaleza A fortaleza É só que